Música O Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerje, recebe até o dia 1º de dezembro a exposição RJ é solo preto e indígena como parte das comemorações do mês da consciência negra. A exposição foi organizada pelo mandato do deputado professor José Mar, em parceria com a diretoria de cultura da Alerje. A mostra reúne fotografias de quilombos, grupos de maracatu e jongo, movimentos de mulheres negras e LGBTQIA+. A gente foi em vários territórios do Rio de Janeiro, tem fotos no quilombo do Feital, no quilombo alto da Serra do Mar e tem de vários movimentos culturais também. Então a ideia da exposição é mostrar como esses movimentos ajudam a reconstruir a história do povo preto aqui no Brasil. Seja através das resistências espirituais, resistências políticas e culturais como o maracatu, o jongo. O movimento RJ é solo preto e indígena vem sendo organizado pelo gabinete do deputado professor José Mar com a proposta de construir espaços antirracistas no estado. Todos os registros foram feitos em 2023 em quilombos como o da Marambaia, Feital e Ato da Serra. Você ir a um espaço ancestral, um espaço que tem uma memória riquíssima, com tradições culturais totalmente diferentes da tradição hegemônica que nós temos, é uma experiência ímpar. Depois é ver o espírito de luta das pessoas que ali estão. Visitar um quilombo, assim como visitar uma aldeia indígena, é uma experiência que todos que estão nos vendo aqui deveria passar. Porque você desmonta o olhar, desmonta preceitos, desmonta análises equivocadas que existem, te dá um rejuvenescer de sociabilidade, de conhecimento e de cultura. A exposição fica em cartaz de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde e a entrada é franca. A gente já tem um público para a visita guiada diária e a exposição, é uma exposição temporária, fica até o dia 1º de dezembro. Então todos aqueles que vierem visitar o Palácio Tiradentes e conhecer a história do Legislativo, também agora vão poder visitar a exposição temporária. Tchau, tchau.